A operação da Polícia Civil do DF do Ceará cumpriu hoje cedo cinco mandados de busca. O alvo é uma organização criminosa suspeita de invadir pela internet contas bancárias de correntistas de Brasília, do Distrito Federal. Nós vamos ouvir, inclusive, o delegado responsável por essa operação, Rodô. A Operação Infâmite teve o objetivo de desarticular grupos cibercriminosos sediados na cidade de Fortaleza que, após invadir conta de instituição financeira do Distrito Federal, passava a subtrair valores dos titulares dessas contas. Na cidade de Fortaleza foram cumpridos cinco mandados de busca e, na casa de um dos investigados, foi localizada uma espécie de escritório do crime, onde se localizavam diversos computadores, maquininhas de cartão de crédito, documentos falsos e os objetos angariados com o produto do ilícito. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, furto mediante fraude eletrônica, falsidade ideológica e documental, cujas penas podem somar até 25 anos de prisão.